E no Rio Grande do Sul, como é que começou a capoeira aqui no estado? A capoeira aqui no Rio Grande do Sul já tem registros, tem registros, desde o tempo da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi... vários negros foram enviados para essa guerra. E como buchas de canhão, uma época que o Brasil estava pensando em branquear o país. E branquear seria exterminar, porque todo mundo já percebia que a abolição estava chegando. Mas nessa luta dos negros para lutar na Guerra do Paraguai, eles tinham a promessa de ganhar alforria. Alguns negros conseguiram sobressair pelo seu talento de guerreiro. E um deles foi até condecorado a cabo pelas suas façanhas na guerra. E ele foi enviado para o Rio Grande do Sul trabalhar em Alegrete. No exército aqui em Alegrete para começar a definir as fronteiras do Rio Grande do Sul. Esse é o Cesário Álvares da Costa, o nome dele. Era um capoeirista. Esse foi o primeiro registro que eu achei sobre o Rio Grande do Sul. Mas com certeza, onde houve negro, houve luta, houve resistência. Então, deduz que sempre houve aqui uma forma de resistir, uma forma de lutar. E que não foi assim escrito como capoeira. Mas um trabalho de capoeira, ensinar capoeira, construir uma escola de capoeira. Eu acredito, não tenho outra informação, que começou só em 1974 isso. Quando veio um baiano para cá, o mestre Vadim. E ele começou a ensinar capoeira na ACM. E eu fui aluno dele. Comecei em 74, final dos 74. E em 75 eu fui aluno dele. Ali na ACM. E o Vadim tinha outro cara com ele, que era o mestre Cal. E o Cal, que trouxe o Vadim para cá. O Cal é gaúcho. Mas o Cal é um viajante. Foi aprendendo a capoeira no seu caminho. E aí ele trouxe o mestre Vadim para cá. Começamos a fazer um trabalho alternativo de capoeira, lá no seu E. Mas eu não posso dizer que só eu fiz isso. Teve outro trabalho alternativo, que também veio da periferia. E que a gente se orgulha em falar, que é o trabalho do mestre Churrasco. Enquanto a gente está fazendo esse trabalho no seu E, está o mestre Churrasco na Bom Jesus, fazendo um trabalho em periferia. Porque ele também teve uma passagem com o mestre Vadim. Não foi ao mesmo tempo do que eu. E com o Cal também. Mas ele também foi um guerreiro, de ir para a rua, fazer roda de capoeira, de ele conseguir ser o espaço. E esses outros mestres iam lá na roda dele, querer bater nele. Querer escolhambar com o trabalho dele. Porque ele tinha um monte de aluno. E um monte de aluno tem que estar dentro da academia, dando dinheiro. Eu comecei em capoeira na década de 70, em Porto Alegre. Porto Alegre, eu morava no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. E trabalhava no centro da cidade. Aí uma vez, sempre mais ou menos meio dia, eu ia lá para o muro de Amauá, lá em Porto Alegre, olhar os navios lá na beira do cais do Porto. E tem uma praça lá que eu vi um pessoal fazendo os movimentos. Tinha duas pessoas fazendo os movimentos lá, virando estrelinha, fazendo as coisas. Que aquilo ali me interessou e eu não sabia que aquilo era a capoeira. Tá, e sair dali, passou. Um ano depois eu encontrei meu mestre, mestre Cal, que eu fazia os mesmos movimentos. Aí me voltou aquela lembrança daqueles movimentos lá na... Eu disse, pô, isso aí é capoeira. Aí comecei a fazer capoeira. Fiz dois anos de capoeira com o meu mestre. Depois ele viajou, né? E eu fiquei, naquela época não tinha muitos mestres de capoeira no Rio Grande do Sul. Tinha poucas, pouquíssimas pessoas. Inclusive, o meu mestre foi o iniciador da capoeira no estado do Rio Grande do Sul, né? Mestre Cal. Aí depois dei continuidade. Eu cheguei já na década de 80, final dos anos 80, na capoeira aqui no Rio Grande do Sul. Aí o meu professor, eles que deram aula pra mim na época, ficava essa discussão. Quem começou a capoeira primeiro no Rio Grande do Sul, em que ano? Aí acabou havendo um consenso que a capoeira começa formalmente em 74. Essa capoeira aí que eu ensino em academias, em escolas. Mesmo havendo registro já de capoeira no século XIX, principalmente nas páginas policiais. Mas dizem, aí os mais velhos vão poder falar melhor, a capoeira começou em 74 com o Ogan, um socador de atabaque do terreiro da mãe menininha, que veio num encontro de cultura afro-africana no Instituto de Artes, no início dos anos 70, junto com o PRVG e uma outra galera. E ele sabia um pouco de capoeira. Não era capoeirista, ele era o Ogan. E ele ficou aqui e começou a dar aula na ACM, em 74. Um baiano, e o nome dele é Abadinho. Aí parece que depois ele voltou pra Salvador, mas todo tempo ele disse, olha, eu não sou capoeirista, eu não sei jogar capoeira, posso ensinar um pouco. Mas eu não sou um mestre, eu sou um contramestre. Eu senti necessidade de aprimorar a minha capoeira. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, queria chegar na Bahia, mas terminei parando no Rio. Foi uma dificuldade pra chegar lá, né, que eu era menor. Aí foi uma aventura, que eu fui de trem, como o menor não podia comprar a passagem. Aí eu fui de trem, aqueles trens que pegavam de Porto Alegre a Santa Maria. Sei que eu peguei, era uma noite toda, pegava, eu não chegava de manhã em Santa Maria. Aí pegava de Santa Maria, sei que eu levei mais ou menos uma semana pra chegar em São Paulo. Em São Paulo que eu peguei um trem mais moderno, né. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro, era o aterro do Flamengo, né. Encontrei o mestre Roque, o mestre idoso que me acolheu. Eu disse, ah, gaúcho, como é que tu vem para aqui? Ó, a gente traz a capoeira. Aí eu vi uma capoeira mais, mais, mais sofisticada, que o Rio e o Bahia são as fontes. Nós no Sul ainda é capoeira nova ainda, né. Então lá fiz capoeira com o mestre Roque, depois fui trenar na Penha com o mestre Toro, na Penha, mestre Dentinho. Jogava muito nas feiras dos Paraíba. Fiquei um ano e meio no Rio, né, fazendo capoeira no Rio de Janeiro, com a influência da capoeira carioca. Voltei pro Sul com aquele conhecimento, né, aprimorei mais o meu pessoal. Essa é a nossa origem, assim. E uma capoeira da época muito esportivizada. Uma capoeira que era década de 70, ditadura militar, capoeira esporte nacional, então era uma capoeira feita pra pessoas que tinham grana, que podiam treinar em academia, com uma roupinha, pá, toda enquadrada naquele modelo de Brasil, ordem unida, né, roupa igual e tal. E aí depois o Mestre Miguel vem falando sobre uma questão da negritude na capoeira, enquanto cultura, manifestação cultural. Aí a capoeira no Rio do Sul começa a ter um novo ambiente. No início dos anos 90, começa a ter um modelo, um movimento, de estruturar, digamos assim, olha, legal, todo mundo é capoeirista, mas a capoeira tem particularidades. Então, existe essa linhagem, essa particularidade que se determina como capoeira angola, que é a capoeira que a Africanamente joga, que a Africanamente é uma extensão do grupo de capoeira cani, a sessão de capoeira que joga na Vila Negreira da Bahia, que traz essa ideia de uma capoeira muito focada na questão étnica, a questão da capoeira é a luta do povo negro, é a cultura do povo negro, que está para o mundo todo, mas é o espaço onde o negro consegue manter a sua humanidade. Música No próximo bloco, Os caminhos trilhados pela capoeira à medida que a luta crescia pelo país. Música Música